O nome é Deus O nome é Deus O nome é Deus Ele não procurou da morte Deus para si o nome Mas antes de Deus tomar Elias Elias estava na boa tarefa De procurar uma pessoa para substituir Elias andava de aldeia em aldeia Certa época Elias encontrou um jovem Que estava cuidando da terra dos seus pais Estava abatrando a terra Um ponto que nós podemos observar Que Deus não chama ninguém que eles vão pagar Ele estava abatrando e Elias fez ali o convite Vamos seguir juntamente comigo Então Eliseu com alegria largou os bois do teu pai Largou tudo e seguiu e temia Uma grande caminhada E nessa grande caminhada Elias foi retagado E Eliseu assim pegou a substruça de Elias Vai até o dia do dia de Elias foi retagado Para o céu Que tinha acabeçado ali no rio de Montão Os rios dos profetas olhavam para o mundo visita consigo nele certamente o Espírito de Elia repousou sobre Elisir o meu museu nessa noite é essa noite pesado queridos irmãos e amigos mesmo com a nossa falha mesmo com a nossa fraqueza, mesmo com a nossa silicidade vamos adorar a Deus porque Ele nos dá tudo em nossa vida Ele nos dá tudo em nossa vida